Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que as mensalidades do Netflix tiveram um pequeno reajuste. Temos também rumores sobre o iPhone 6S, sobre o Galaxy Note 5 e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O Netflix anunciou alguns pequenos reajustes nas mensalidades do serviço. Dá só um confere no que mudou. Assinantes mais antigos do plano de duas telas simultâneas em Full HD pagavam R$16,90. Agora passam a pagar R$19,90 durante um ano. Quem assinou esse plano no ano passado já paga R$19,90 e vai continuar pagando esse preço por um ano também. Quem assinar agora esse plano vai pagar R$22,90. O plano básico com uma tela em definição SD, Standard Definition, passa a custar R$19,90 para assinantes novos. O plano premium com quatro telas e 4K passa a custar R$29,90. Quem já estava pagando os valores anteriores nesses dois planos, continua com a mesma mensalidade durante o próximo ano. Vamos seguir esse Hoje no Tecmundo falando sobre alguns rumores. Primeiro dá só uma olhada em alguns boatos que surgiram a respeito do Galaxy Note 5 da Samsung. Segundo Adnan F do site San Mobile, o Note 5 vai ter a conexão USB tipo C, aquela que encaixa para cima ou para baixo, não tem mais esse problema. A publicação diz também que a tela vai ter algo em torno de 5,5 polegadas, que o processador vai ser novo, o Exynos 7422, e que o Note 5 vai ter 4 GB de memória RAM, além de 128 GB de armazenamento interno e câmera traseira de 20 megapixels. O lançamento do Note 5 deve acontecer em setembro, ainda de acordo com esses rumores. Outro aparelho também cercado de rumores, devido à expectativa do lançamento dele, é o iPhone 6S. E agora dizem que ele pode ficar mais resistente. Pelo jeito a Apple não quer passar por aquela situação de iPhones entortando. O fornecedor de chassis, Ketcher, afirma que o iPhone 6S vai ter uma liga metálica mais forte, justamente para evitar esses casos. Esse boato surgiu porque essa empresa, a Ketcher, divulgou um relatório que prevê um aumento nos lucros dela. Isso porque a empresa prevê que vai produzir um chassi mais resistente. E aí, os diferentes veículos internacionais acreditam que essa estrutura seja para o próximo iPhone. O aparelho também pode ter uma câmera frontal melhor, com flash próprio e gravação em 1080p. Com informações de Julie Clover para o Mac Rumors, Daniel P para o Phone Arena e LoLily para o Taipei Times. Bora lá que a gente ainda tem muita coisa legal para mostrar nesse Hoje no Tecmundo. Por exemplo, uma lista divulgada pelo site Zoom que mostra os smartphones mais buscados no Brasil. Você está vendo aí os resultados dessa pesquisa. Os três primeiros lugares são Samsung Galaxy Grand Prime 2, Motorola Novo Moto X e Motorola Novo Moto G. Essa lista mostra bem a alta tendência do público do site Zoom de pesquisar aparelhos intermediários. Outra lista divulgada pelo Zoom é a de buscas de aparelhos da linha Zenfone, que vem fazendo sucesso por aqui. Você está vendo aí o interesse das pessoas pelo modelo 5 e também pelo 6. Agora olha só um vídeo muito legal que mostra o processo de fabricação de um dos maiores caminhões do mundo. Essas imagens mostram a produção do Cat 797. Ele é usado para transportar cargas imensas e muito pesadas, especialmente na indústria de mineração. Ele aguenta algo em torno de 400 toneladas na caçamba. O motor dele tem 4 mil cavalos de potência e 20 cilindros. Ele tem diferentes versões e algumas delas podem custar 5 milhões de dólares. E dá para perceber nessa sequência acelerada que a produção de um caminhão desse porte pode levar dias. Bora dar uma descontraída, uma relaxada no vídeo de hoje. Porque é o seguinte, o Pornhub é o famoso site de pornografia, ele mesmo quer gravar um filme adulto lá no espaço. Os caras querem arrecadar 3 milhões e meio de dólares para financiar a viagem, a produção e também o marketing desse filme. A ideia é lançar o longa, metragem, em maio do ano que vem. Esse projeto está no Indiegogo aceitando doações. E dependendo do valor da contribuição, a pessoa que der o dinheiro tem algum tipo de recompensa. E a gente vai encerrar esse Hoje no Tecmundo com segurança digital. A Kaspersky descobriu um dos vírus mais sofisticados do mundo. E tem uma curiosidade nessa história. Foi descoberta uma nova versão do programa Duco, que surgiu em 2011 para roubar informações confidenciais. Ele foi utilizado até mesmo para espionar o programa nuclear do Irã naquela época. O curioso é que o Duco 2.0, essa versão nova descoberta pela Kaspersky, foi descoberto por conta de um ataque à rede da própria Kaspersky. Essa versão 2.0 já está ativa há um ano e foi usada em ataques a várias empresas. Quando tentaram atacar a Kaspersky, identificaram essa ameaça. Segundo Eugene Kaspersky, esse vírus está uma geração à frente de qualquer coisa já vista. Isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Antes de me despedir, eu recomendo para você um material bem legal que você encontra no nosso site. É a análise do Apple Mac Pro, que está bem legal, show de bola para você conferir. Os links dessa análise e também de tudo o que a gente mostrou aqui hoje, estão na postagem do Facebook e também na descrição desse vídeo no YouTube. Aproveita, curte a nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha maroto e compartilha com quem você quiser. A gente volta amanhã. Até lá, hein! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho